A cobertura é? Não, cozinha Home theater Home theater Cara, aqui cozinha Malu, que estranho Esse cara de L aí Esse cara aí tá jogando demais, né? Ele tá estranho Ó, tem goio, hein? Cuidado com os escudos Cara, não tem ninguém aqui no Bomb B, velho Tem ninguém, ninguém Nossa, Gabriel O susto do cão Nada Alguém atrás de mim Um Alguém tem? Tem como, velho? Tem ou não? Sete, eu lembro que tem balcãozinho Eu Eu Peguei época Bombe bom, volta fora, velho Cara, Bombe B tá limpinho, velho Tô dando bom, velho Tô indo plantar, velho Aqui Tá cover, tá cover Nossa senhora, que isso Aí agora cuidado Não, pegou. Deu boa. Não, pegou. Não, pegou. Não, pegou. Tá embaixo, meu irmão. Guarda o arma. Fala na cozinha Deu boa Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí e vamos lá a gente tá na defesa no ban padrão eu tava assistindo um play dos caras da da Europa numa live da Twitch e os cara parece para não utilizar o rumo para pode um negócio assim um time na defesa banir o Jäger o outro que baniu a mais velho os cara tem começado no ataque o que eu vi dos moleque ruxando de Blitz com a Ing e uma finca atrás não era brincadeira velho o Blitz abriu o ruxo a finca ligava você via a Zing voando e a fumaça comendo dentro do bom e os cara plantando agora também tinha um maluco tinha um maluco um absurdo pô de Twitch cara um absurdo pô afterplante dele era só ele só dava duas balas para pessoa era só hs era um absurdo pô que é isso e eu tenho um finalzinho de round já tem mais de uma hora de live eu tava assistindo já tava assistindo ficou cinco contra um e ele não afterplante ele nem recarregou a arma e era só balaço doido tu 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 caveira se tu é doido é tá quieto doido isso aí o outro ia virar um lésio prata é show papai minha viga ganha cachaça e paredão vou dar pt no meio da multidão vocês estão pegando alfandriga vocês estão pegando alfandriga Arsenal Doc Jäger Echo negativo trocar ela pelo Berit na próxima cê vai de de ela que a próxima é em baixo medece tu vai ficar em baixo pra não quebrar ali meus bandits beleza cuidado que eles estão quebrando sem entrar no mapa tá tranquilo é isso aqui não foi o que jogou com a gente não foi como é que é como é que é e aí peraí eu tenho esse caí dentro do rádio tem 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 não sei se você não conheço o grupo jogou com a gente outro dia isso agora que eu vi solo ele joga bem joga bem joga bem porque jogou com a gente jogou bem joga bem joga bem joga bem também joga bem Gabriel vem, depois ó, o pixelzinho que ele fez aquele dia, pra não abrir com a 12, depois vem ver, abre de buraquinho de bala normal Pequenininho, corre o mesmo risco, corre, porque eu coloquei ali, fogão de bala e GG Caramba, que tal o caralho, gente, tá, aqui ó, meu amigo, que tal o caralho, deixa eu salvar seu popote aqui, vamos Meu amigo, que tal o caralho, que tal o caralho, caralho E levaram o Kira, boa pra nós Só três estratégias de uma mãe, miss Vai ver ele que é aí na frente Tô vendo Ele tá esperando eu rushar aqui Tá com muito desfile Calma, caralho Tá vindo um cara perto, né, Gabriel Meu Deus, cara, ele tá tendo bom já, velho, vamos ver Boa Eu tava achando estranho, eu tava vindo um cara perto Tu quase me mata, Gabriel Sem querer, de TK Tu? Eu? Por que? Eu tava rushando no cara E tu atirou Onde é essa Ashe? Onde é essa Ashe? Ele tá vendo Marca essa, que eu tô marcando no desfuse, velho Tadamina aqui no corredor, venite eu tava na minha Vara aí, gote Calma, miss Ah, varadou, né Calma, pô Boa, Gabriel Boa, velho Boa, Gabriel E eu estranhando, mas Gabriel Vem cá perto, né, esse espaço Aí depois só que eu vi É um negócio estranho do campo No tempo do bom, banhei pra baixo, nada Lá de fora eu sabia que só tinha o Maverick E uns passos perto Pronto, né, agora você pode ir de De Elas De Elas, é Vem sua felicidade Mas rapaziada, sabe como é que faz pra botar a escura do palmeiro aqui na área minha? Meu Deus Meu Deus do céu Olha os caras que nós estamos jogando mesmo Eu peguei o KID Como é que faz o que, irmão? Como é que faz pra botar a escura do palmeiro aqui no... Na área minha Do boneco Você baixa a imagem JPG Ah, peraí, ó Pra colocar a escura de cima assim assim tem que ser mundial, tá ligado? Ah rapaz, mas... Mas o palmeiro é tema Baixa a imagem JPG e eu converso em um P3 Tá bom Vai, ó Mas o palmeiro é tema A gente que vaicessaria Vai, ó Eu... É, ó É, ó É, ó É É E aí Esse moleque tem o mesmo nível de droga do sinistre Mesmo nível Não fala disso não, pô, ele é seu amigo Era Eu dizia que o Varela era doente O Varela dizia que era coisa minha Como o Varela dizia, por mim jogava todo mundo junto Varela Epa Se possível, já tem cara no Aqui por trás Peguei já Peguei já O que é? Ali pelo banheiro Peraí Peraí que eu vou pra lá E aí tem um tiro até mais tarde No lugar lá Segura aí, velho, eu não tô mostrando não Tô dando drone não Tem um trato Marcavão só aviso Tô de olho aqui na frente Olha, tem um drone aqui na frente do corredor Varela Aonde? Tem um drone Vamos pegar esse ping aqui, olha Nós não fizemos Eu vou tecer Veja O que é isso? 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 Nossa... Vai dar merda Vai dar, vai dar, caramba Eles vão embora P4 Não tenho mais Tô calma, agora tá bagulho Consegue isso Nossa, eu vou atrás, velho Alphandega? Daí está alphandega P3s, velho É que caiga a viada P3s, velho Lindo Tá vendo? Vamos, velho Bravo Robô E mais É nóis, Zés Vocês que me ajudaram aí por fora Que é isso? Vocês que me ajudaram por fora aí Gabriel nas carro, Gabriel naquilo lá de trás Deu bom Eita, não corta a cabecinha não Ai, porra Me... Gabriel e Varela Sobe Yes Era bom você também subisse Não, não Tem que ficar alguém embaixo aguentando a pressão Agora Agora eu vou fazer diferente daquela play que Renan faz Eu odeio do fundo do meu coração Deixar aquele banheiro todo aberto, velho Não deixa não, velho Ali não dá certo Eu botei aquela ali Maluco rushou e eu morro ali dentro Uma avulsão Ali você se pode ligeirinho Porque ali não dá certo não Gosto não Eu deixo porque nas vezes que ele fez Ele garanteu o outro bombe, né? Aí era tranquilo Eu só marcar com um bombe em cima agora Gosto não daquela ali aberta Fico muito seguro ali dentro Daí em cima eu consigo marcar os dois bombe Ver se eu tiver ajuda Uhum Então vai você e o baralho por cima É, eu vou matar o Gabriel GG do GG É Profeição que se foi em topo meio de leve Nossa o time tá bem entrosado E o C é da PK já Ih rapaz quebrei o ego Porque foi minha cruz de spot mark seu viado Eu quero saber de pixel de cima Vocês tem? Tem Tem Deixar isso aqui Por Acarela Que magado hein Deixar isso aqui Sai, 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 saiba, saiba, sobe, 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 sobe Vou ficar no arsenal, Gabriel. O bote vai ficar aqui perto de mim. O bote vai ficar aqui perto de mim. O bote vai ficar perto de mim. O bote vai ficar perto de mim. Eu ia atacar a ambele e bateu no chão. O bote vai ficar perto de mim. Qual é a zona desse eco? Epa, PC. PC, viva a amarela. Não tem nenhum de vocês em cima marcando o bomb. Se liga aí. Tem pressão aqui já. Peguei. Boa, rapaz. É nóis, cara. E o cara dentro do bomb aqui. Porque vocês não estavam marcando. Não, onde não, onde não. Não tô vendo ninguém. Dentro do bomb e aí que vocês estão marcando. Eu matei aqui. Não tem um tiro. Cara, eu tô... Eu tô com o PC pra um barcelona. Que desculpa. Esses filhos que eu vou cagando uma bala aqui agora. Que só deu um tiro. Que deado. Eu peguei aqui, mano. Que deado, velho. Me... Repare. Fui eu, fui eu agora. E o céu, velho. Não, e saindo pra ela não fui eu, não. Vai lá, piso. Vai, também, ó. Quem vai? Eu não sei onde ele tá. E o maluco matou ainda, velho. Me tira. O cara me deu um tiro ali, o outro me... Não sei, acho que não foi o Gotti, porque depois ele falou que não tinha sido ele, porque me deixaram com 11 de vida, velho. Não, e não parou não, eu dei um tiro em Gabriel, não foi em Gabriel, o Gabriel viu, pô. Deu um tirinho só de SMG. A filha da puta faz que me mate, esse corno, lazareno. Pô, massa mesmo era eu dizendo aí, velho, não tem ninguém marcando bomba, não tem ninguém marcando bomba. E eu ouvi Narame, e eu achando que o outro cara tava marcando. E eu dizendo, tem cara avançando no bomba, ninguém marcando. Quando eu olho, tem uma Iana. Sabe que beleza? Que coisa linda. E no arsenal, no arsenal que eu peguei. E vejo um laser na parede, só taquei a bala, velho. Quando eu vi aqui, você vê essa porra? Por isso que eu não boto laser em arma, velho. Não gosto por causa disso. Eu amo. Se a nós ganhar mais uma aqui, para nós poder jogar com o Chris. Cadê o Chris? O Chris já fez minha homenagem, o Varela disse que vai fazer uma chatinha, que vai fazer de conta. É o quinto de novinho. Também não tem de nada. É homenagem. O microfone de Gabriel anda meio ruim, se ele tirar da bunda é melhor. Epa, peraí. Pronto, ei. Eita, eu ouviu. Poxa, eu tô em primeiro, vi agora, eu deveria ter vindo de IQ, para aparecer minha IQ na tela de vitória. Vamos perder essa, gente. Vamos ganhar só outra, para aparecer meu moleque. É como um viradão próprio. Like. Agradeço se você tirasse. Eu tô só assistindo aqui debaixo. Ainda tem que sair uma ela aqui, ó. Alguém tirou o choque? Sei. Ainda não, véi. Tem ela por baixo, véi. Ela tá bom. Mataram ela, pronto. Acabei de matar. Tirei um choque, Gabriel. Tá direito, aí. Tirei um choque. Eita, caralho. Tá indo o PC com você, Gabriel. Ô, cã, você vê. Vou botar, vou botar, vou botar. Vou botar, vou botar, vou botar. Só que eu não dá bom. Nossa, caralho, velho. PC aí, PC aí, vai lá. Pode marcar o PC aí. Uh, varadaço. Va-ra-da-ço. Olha isso, olha isso. Tô, rapaz, quase te levado. Olha isso, cara. Vamos denunciar, olha ali, ó. Cagão. Fiquei em primeiro também. É o Kino também. Vamos ver se... Ele tá com o Shinigame lá, ele tá com o Shinigame. É o que, véi? Ele larga o cara, véi. Foda-se. E é, véi. Vem jogar com a noite. Brincadeira. Os armeis do entrar também é pra ele largar, então, véi. Tá ficando com a zona, não? Porque você é falso. Você foi para a Caju e esqueceu da gente uma semana, não foi não mesmo. Vale, hein? Mas eu perturbei, eu perturbei, Gabriel, com esse negócio. Ah, não saudável pro caralho. É que assim, o meu bote já tá com o seu fio. Eu não sei a ser a minha, eu tô com 163 lá ainda. Ô, Christian, tá expul... Agora... Ô, Christian, pera a votação. Eu não sei, 13161. 161? Sessenta ou setenta? Setenta. Meu Deus, tem que jogar mais uma, véi. Por cinco pontos. Ih, o Varadão tava mandando áudio no WhatsApp explicando a Ju o que era um Varadão. Exatamente. Não que eu tenha o WhatsApp do Varadão clonado aqui. Ih, rapá. Mas ela sabe o que é um Varadão, o Varadão varou ela. Ih. Ela não trava a língua, hein? Ela tá em live, isso aqui, ela tá vendo? Ih. Deixa bem claro, desde já que se a Ju manter um processo, eu estou totalmente aberto aí depois. E isso não saiu da minha boca. Ih, amor. O que é isso? Isso aqui não joga Blackbeard em casual, velho. Tá! É o lugar de você jogar de Blackbeard, velho, é casual mesmo. Ranked, você só morre pro Blackbeard, porque o seu perde o escudo com três segundos, e dos outros, aguenta o escudo o resto da vida. Ai, velho. Tudo que eu queria hoje era descobrir que eu era herdeiro de Civil Santos, de resta eu tava suave, velho. Isso é um cara de bolsa, né? O resto eu resolvia, velho, que vinha essa aí, banda e mansão. Ah lá, o Elizinho agora tá no outro time, mas que felicidade, vamos perder pro hack aí. Pode ser o outro Elizinho, porque tem uns quantos negros que tem esse nick aqui de Elizinho. Esses moleques, esses códigos de barra também, é tudo viado, né? Pra mim, esses caras dão tudo o botico também aí. Interrogando, se nem tá com a gente, o Christian tá mentindo pra nós. Ah, eu tô na casa do homem aqui. Você tá aprendendo com o outro cara lá, né? Eu não sabia que o Valera tava lá e eu soltei o nome aqui. Mas essa parte aí, a produção corta depois. Ah, aqui corta o quê? Eu armei tudo mesmo, e aí? Tô nem aí. Tá. O maluco sai do clã me chamando de falso e que ninguém tinha feito nada, aquele otário. E aí? Quero saber que pelo menos eu peguei ouro nessa sísima. É, rapá. O Keninho não pode falar isso, porque ele pegou bronze, né, velho? Tô falando de Keninho, rapaz. Vou também ir, rapaz. Coitado de Keninho por falar nisso. Se o Keninho estiver nessa live, um beijo. Quero agradecer também aos meus. Quero também agradecer aos patrocinadores da live. O senhor Jacinto Leite, aqui no Rego. Desde Costa. O japonês, dono da Samsung, Natakatuxia. Agradecer também ao nosso patrocinador forte, Banacaveira. Agradecer também ao nosso patrocinador forte, Cabaré. Cabaré da Dona Cleide, hein? Agradecimento muito forte à prefeitura de Pauturta. Prefeito Pelagias. Cresci também ao grande prefeito Pelagias aí, que acabou de ganhar a eleição e agora vai desviar a verba pro e-sportes e patrocinar a Toxic Bolsa. Exatamente. Vai dar game house pra nós? Vai dar game house pra nós. Eu só digo uma coisa, investir em saúde e educação não aumenta o cadê. Hashtag paz. Nessa hora, nessa hora, é que a Juliana é enfermeira, aí tá com uma seringa de veneno só esperando passar pelo varejo. É aqui, sua saúde. É aqui, ó. Quer dizer que saúde não vale a pena. Tá com uma seringa vazia só de ar, começa a encher de bolha no sistema, que já pode com tudo. Se é engraçadinho, vem cá. Aquele fone que eu comprei que você não quis receber, você vai receber em formato de gás, só que é no seu sangue agora. Deixa eu... deixa eu colocar aí na tua veia um pouquinho de ar aí, umas bolhas de ar só pra ficar... Acho que você está respirando, toma esse gás aqui. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixe. Meu Deus. Volta, Rita, que eu retiro... Ah, um cara aqui da minha cidade perdoou, filho. Nossa Senhora. O problema foi que foi ele quem deu a facada. E o cara devolveu. Aí desse cara o que disse? Não sei. Não sei. Olha por hoje. Hoje em dia a gente deu um rolê em um. Um inferno, porque morreu os dois já. Que beijos. Dia de sábado é só piadas pesadas. Não é não, Gabriel? São as melhores. Gabriel tá calado, ele tá em vídeo chamando a namorada de novo, velho. Não sei se o cara é que na hora eu vou saber. Vai não, caralho. Vai fazer um ozônio em você, eu acho. E em mim? Mas não fui eu que fez isso aí. Vai te aplicar um ozônio. Não, mas é caso do coronavirus, mano. É bem retalto, né, pô. Não, mas graças a Deus eu vou passar sem pegado. Graças a Deus eu tô me cuidando. Eu saí de casa em massa, viado. Você tem noção. Nossa Senhora. E no dia que eu fui pegar Gabriel lá, que ele pediu... Opa. Foi o corretor, galera. Foi o corretor. Brincadeirinha, brincadeirinha. Foi pra dar carona. Foi pra dar carona. Não, eu botei o magnete errado. Essa merda vai dar dano no meu escudo, velho. Meu Deus, vou ter que quebrar. Baunilhas. Oi. Tem cara pro baixo. Rapel sanduíche. Rapel sanduíche, cara. Nossa Senhora. Tá me errado também. Menos da metade da vida. Opa. Tá. Vai ficar com o Cycle. Opa. 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 Escada leste. Subindo escada leste. Feche. Uhum. É uma azufa, tá Gabriel? Uhum Ela tá drogando Que meia Pior que o default tá com essa azufa, Gabriel Ela tá aí ainda, vai, tem caos Tá Sabe Z a onda exatamente Não, foi pela aqui pela frente Alguém caiu aqui atrás É azufa já Tô entrando lá pelo fundo Não deu Ai cara, o cara tá morto Ah, foi mal, foi mal Qual é a loquidade do seu forcer? Eu só morri porque não me dei mais em cima Eu só morri porque eu não matei Se tivesse matado, eu não tinha morrido É verdade Assim disse Aristóteles No seu livro Nesse livro aí Meu Deus do céu É o que, rapaz? Tem quantas pessoas já estão lá? Boa, peguei um lanche Jogando com uma ali Hum, tá que delícia Tem quantas ainda live, galera? Acho que só tem um que eu ajude Um 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 pouquinho Mandar num grupo aqui que eu tenho É tudo que tá live Manda aí Tá live Mandar pra lá aí Ah, ele quer mandar pra lá aí Um minuto, por favor Ah, agora um minuto, por favor? Já sei Bilingue, a senhora Vá! 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 Nossa senhora! Tem um minuto de play, vai pra ele, cara! Sim, esqueci de dizer, a gente tem a obrigação de ganhar essa aqui. Ok! Vou jogar com o Chris. Pela pra ele! A gente pode jogar, cara! Vá! 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 Seja bem, já tem sanduíche! A gente está procurando ver o Galhithi que não achou. Vai! Já tem as boas, попробou! Você quebrou o garfo? Barrecar, Gabriel? Foi, foi feio, feio. Pronto. Zé, se quebrarem aí no sanduíche, você é a vida. Tá. Tão abrindo embaixo, tá Zé? Tão. Vixi. Foi um drone, não tô vendo nada, Zé. Aqui na frente já, Gabriel. Calma, tô olhando. Já me avançaram. Nada ainda, não vejo ninguém. Beleza. Vagabundo, meu Deus. Me cegaram, Gabriel, me cegaram, Gabriel. Certo, se avançar eu estou. Calma, calma. Sanduíche. Abriram aí. Tô ligado. Escada de ferro, escada de metal, escada de metal. Vamos cegar de novo. Um, dois, três. Gabriel, esse cara principal. Certo, eu fiz ajuda. Tem alguém aqui, Zé. Aqui no ping, ó. Me cegaram. A vossa foi. Desse o quartinho, desse o quartinho. Não deu tempo, não. Foi mal, foi mal, Gabriel. Tava cego. Tem calma, Varela. Calma, calma, tem calma. Pera aí, pera aí, pera aí. Boa. Sanduíche, sanduíche, sanduíche. Tá aqui, tá aqui. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. Mas o cara dá uma gritaria braba e o sanduíche. E não conseguia ver, tava travado o drone. Ah, mano. Ah, mano, você sai da partida, você quita quando alguém te mata e... Se tem que tomar uma manga, vai tomar uma coisa, velho. É, é outra, velho. Morreu ali, quitou. Eu caí, pô. Ah, tá. Beleza que ele caiu. Foi na hora que derrubaram ele, ele caiu da partida, tá ligado? Tá bom, tá outro. Ei, alguém quer pegar a questão não, velho? Seria interessante, mas se não quiser... Não, o problema não é nem os rushes, velho. O problema realmente é a vacilação que nosso time tá dando, velho. Não, porque eu tô tendo que marcar. Tô tendo que lhe ajudar ali e tô tendo que marcar, velho. Eu me fudo. Aí chamou de coisa de ninguém. Eu ainda tentei salvar, velho. Matei aquela índie na C4, tinha a C4 pré-colada. Mas não deu nem tempo. Tanto, matei índie. Ah, é verdade. Matei alguém rushando aí, velho. Tampoquei na C4 pré-colada. Tô tendo que ir voando, cara, que sacou. Me deixou muito perto não. E aí é como vai queimar. Vai queimar. Peri** Das lantas esse cara tem mais forte de uma vantagem. É útil também. Todo round fica só os dois suportes dentro do bomb. Fazer milagre. Aí eu não consigo não, deixa eu terminar aí De vez em quando eu já consigo, mas Eu tô da hora também não Pronto, agora o Amai tá ali E na outra? Com carinho, passou e ficou aqui Nesse cantinho Eu fiquei rapaz Deve ser, véi Sanduíche, sanduíche, viu? Subiu, subiu Eu quero que ele fique, prometendo um C4 Corredor? Não, não, o barulho tá marcando, eu acho Não, não era o barulho não, era o outro O barulho, eu vou levar uma câmera Traz, traz Tô no banco com você, barulho Tô no banco, tô no banco, tá aberto Ele viu isso aqui na frente Tô piscina Gerador Esse cara não morre Gabriel, Gabriel Aqui, aqui no meu lado Aqui, aqui no meu lado Marca a porta aí, o Amai Boa 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 Alguém matou o Buck Susto do cão Eu tava ajudando a marcar o Varela Vamos ver que o corpo do Buck caiu na frente Escutou a dosada, véi? Escutei só de fone Então, aquela dosada ali Foi o corpo dele caindo na minha frente Que eu tava ajudando a marcar o Varela Aí tá trumendo no chão, foi, véi Foi, pô O corpo dele andou Depois que tu matou, tá ligado? Susto do cão Graças a Deus Eu cravado marcando o cara com o Varela Pronto, eu vou ter que dar Um aí, dar o banheiro aqui Que eu tô sem inventar, véi O negócio é pegar drone Pegar os drones E ficar dentro do short, mano Porque os olhos Porque os olhos não veem Porque não sente o cu Deu o cu nozinho Com oração, não sei 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 Tchau, tchau. Aquela salinha ali que dá para vir os vistos, tem ali aquela parte aberta e tem aquela salinha ali. Melhor. Voltei, voltei. E aí, onde é o bombe? Tem choque. Ai, meu Deus, velho. Puxou aonde, velho? Aí embaixo, velho. Na alfândega, velho. Na alfândega. Pegou dois de rapel, foi impressão minha. Foi. Espera aí, Zé. Isso aí, vai aqui. Ele não sai de novo, não. Pula. Não, vai tomando. Acontece, pô, acontece. Relaxa, relaxa. A gente agora é obrigação a ganhar, né, velho? Você consegue. Eu sei, a gente vai conseguir. Tem que ter felix aqui. Vamos dronar aqui para ver. Tive uma breve impressão que alguém pulou fora de novo. Tem um cara na alfândega, velho. É, se você entrar aí, se você entrar em cima do lugar, em cima da janela, super feliz. Em cima da janela? Ei. Aqui. Ei. Instante. Guarda. Não, eu não peguei. Tem que sair de longe. O caminho estava no pé da porta. As duas varelas. O quebra logo, né? Olha, bota, bota, sei lá, um pouquinho longe, velho. Tá atrapalhando. Peraí. Dei, dei para jogar esse lado de meu pé. Vô, varela. Calma, varela. Segura. Tá no quartinho não é melhor Caralho Cê ainda não tomei Calma, ganha, dá pra ganhar Bora lá, bora lá Bota o celular um pouquinho longe Tu tá estuprando teclado aí, tá papocando com tudo Varela, pô, cê Completamente ignorado Opa, eu tava tretando com o cara aqui, desculpa Tá certo Não tinha, até hoje entrou atirando, meu Deus Você já falou nada Fiquei quase do lado Poceta, não era pra ir ficar, tá profuso, caralho Gabriel, vem Não faz rapel ali mais não, pô Não vou fazer mesmo não Não, ali, ali o rapel, ela é por trás, na passarela Deixa eu pôr o teclado aqui mais pro canto O cara morreu de 3 oitão, fica chorando Só porque tá 7 barra 3 no outro lado Ei, 3 oitão foi bonitado Não, acabou a bala na arma Foi 3 oitão, papapá Tá Ah, eu pensei que você ia comer lá na casa do avô também, eu tava indo hoje E aí, de madrugada Eu vou ficar perdido Só tem que acordar assim porque é bem o dia Beleza, né, então Eu ia passar aí, passar por carro Eu também ia comer na casa do vô hoje Vamos Eu também vou comer você Vamos Tem uma frosta em cima Tem uma frosta aí, Gabriel, cuidado Tem quem mais aí, Gabriel Tá tronando, né, velho Eu tenho uma frosta, velho Perdi meus drones, caralho Os dois? Dois Tem quem mais aí, cuidado Como é, velho Como é que tá isso aqui? Cara, peraí Deixa eu ver aqui O que é isso? Dronou? Peraí Tô sem drone, velho Ixi, que inferno Eu não pude matar porque o Gabriel pulou na frente, velho Você não tem, velho Não Eu parei de atirar Você tem tido nela? Não 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 vem com conversa, não Tirei bosta Olha o sangue lá que voado Vai lá Boa, velho Boa, cara 4x4 Tirei um a 3 Boa aí Boa aí Cara, uma drive por cima de vocês, velho O urso, velho Esse aqui já foi Com 10 de vida Com 10 de vida, pô Será que eu valendo a meta um 4k? E aí, que você tem? Meu Deus Meu Deus Tá louco? Hã? Eu tô tentando entender se é alfândega e sacau é do lado da escada Sim Ah, era alfândega, eu não tinha essa calva, hein? Eu já relatei bate-papo abusivo, eu nem desculpe isso Fala que é hack de novo seu bosta Pô, eu vou ver o sofá atrasando vocês Acontece, velho, acontece, tem que ter calma pra jogar, pô Ah, conta do dia, né? Puxando 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 finca, tá Pra querer ir pra aqui, pô Ali tem que ficar marcado de fora mesmo É, eu não puxei não, velho Puxar fuses, cara Só que eu puxei errado Inferno O cara me chamando de hack Morreu pra mim duas partidas assim Christian, vai estar a fim de puxar uma pra ver se perde aí não, velho Puxa Caralho Eu acho que é mais fácil Vem aqui, né? Para de puxar aí, Gabriel Ah, não tá puxando não Pera aí Tô não Pera aí, vamos Rapidão Tem um negócio aqui Me convida aí De novo Pro escolher Convidando? Hummm O quê? Tô perda aqui Ah, não, mas Vai demorar, né? Ah, aí cê vai tomar ban É E tomar ban Um Ooh Um Um Oh, cara Penta aí Calma aí Tô vendo se tem um cara aqui que vai Perdemos, velho Tinha duas, perdi uma, aquele padrão de sempre Puxa, 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 puxa. Puxa essa verda. Eu vou pegar uma coca pra dar uma rota tão maneira. Nice. Fica até animado. Fica até animada o velho falando. Fica até animada. Tá narando, ro vanicine. Fica e sua motorradinha e sua irmã ficou na, e ai tendênciasmhan. E avaNE para dentro. appointment. Tem tem coca. Ficou potenteira. Terminei a Und cowork Linda. Já acharam a partir daí? Já. Acabou de achar. Queria cair contra vocês. Não dá, você tá ouro. Imagina. Não dá a calma vocês aqui. Não, aí ia ser uma troca de favores. Mação, 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 tremação. Pronto. Fechou aqui. Corrida, bota de camada. Porra, no Kelvin. Agora eu mando o nôx, porque você acha que vai dormir. Opa, boa noite, já. Boa noite. Noit. Foda-se libera quando tem volta. Se der ruim ok, mas se não tiver dando ruim você faz dar ruim Pega o defuso, se ela estiver rushando você dropa na base Se o cara tiver caído 2x1 você ruxa Se o mundo não for morrer, se o mundo não explodir você vai junto com o sol Não, zé Não vai se que eu não tristei isso aí não Eu vi no rádio que isso aí é fixe new Caralho, fixe Se tá no rádio é verdade, né É, pô Foi minha vó que compartilhou uma corrente do zap dizendo isso Então é verdade Se a vó que compartilha o meme no whatsapp diz que é verdade, é porque é verdade É, pô Pega em cima logo suas bichas Rádio Varela Beleza, aqui só tem o Jäger de Arame, KK. Tá bem amaciado, velho, tem um de cá? Ah, não, tem, não sei, claro. Ah, porra! Ah, porra! Oh, amigo, pare da vida aqui! Pronto, ainda por cima o Jäger é gringo, e aí? Pô, do que é cerrado aqui? Mas se eu não tô cerrando nada, eu tô atirando. Depois de Bob, construiu sua varela na peneira. Eita porra, que bioto. Stun da sorte. Stun da sorte. É, viado! Tava debuff aqui nas câmeras. Ih, ó, tem cara aqui. Santo bom. Nossa, a Maru tava rushando e eu matei. Bobo, beleza. Tô até testando. Nossa, sim. Tô até de pistol. Você tá com medo. Aí, um cara em cima, uma fuga engana. Ai, 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 ai. Só que tu morreu, galera. Tem um cara aqui. O general doplo, viu? O garbo é aqui. O general doplo pode sair. relaxa barulho, eu to vivo cada janelador que eu tenho aqui, 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 aqui na parte de baixo lá de fora ainda é, tem outros que entrar na escada mais abaixo e tem aqui de anelador beleza ta aqui desse lado aqui ta ainda eu já peguei primeiro boa ah, foi aqui, escada redonda aqui, do lado direito tava sendo pra você segura aí ta aqui, bandeira, bandeira aqui na ligação vinda vale placa, Gabriel o outro tá lá em cima, clara boia vem, papai entra, entra tiver uma doce na bocada ta do lado piso, vai do lado da janela hum hum vem no ping subiu, só ali em cima subiu tua tafa hein não, ta aqui no papel ta se preparando pra entrar? entrou, 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 entrou doce Ela de doce na outra janela e entrou na mage de lá também ouvi ele entrar nadado na esquerda bug do campo ouvi o varila morrendo, entendi, foi nada Eu pensei que o Barella vai dar uma dosada linda nesse cara Quando vê que não Barella foi dosada Entrou agora a 12 Fui, eu andei nadando com ela Mas deu um tchufo Eu vou Sabe aquelas doidícias que dá no cara Tipo, ah, eu vou ver como é que tá a DM O que deu na minha cabeça no começo do round? Tinha um Amaro ruxando Ah, sim Aquelas doidícias que dá na cabeça do cara Vou olhar a DM Do nada eu tava na bandeira e pensei Eu vou olhar a DM Só por olhar E não olhei com o drone não É, não olhei com o drone não Fui lá É que não tinha um Amaro Ela ainda me deixou com 40 de vida Por essa não esperar Minha nossa senhora Ganhamos o primeiro aqui já Nossa, os caras são demais, caras que são bons Vem, que me desgraçaram Eu rebei dois drones já, véi Tem um, cai e assim É, forçado Não reforçou lá em cima Relaxa, deixa o vídeo que tá agora Não vai reforçar não, Gabriel Vou segurar o servidor aqui Trabalha, caralho Trabalha, pedaço Eu só botei um drone até agora Pra ele deixar o segundo guardado Tão abrindo ali Com a break Boa Fica morta Defuse comigo Defuse comigo Por aqui, pode vir Pode ir, pode abrir Pode rasgar aí Tô com o drone Tem que ser rápido Passa rápido Passa rápido Passa rápido pra cá Isso Defuse Vem não, véi Aqui, ó O sapão do bom No banheiro Vou botar os dois drones, véi Um em cada escada Pronto Esses caras se virarem aí agora Pra pegar esse defuse Deixa quieto Tô falando que o microfone tá longe Calma, 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 calma Pegaram o defuse, viu Calma, calma, calma Você pega no plant Aí mesmo, gote Derrubei Boa hum, da onde? nossa, eu tava vindo ali dentro da cozinha eu também eu tava vindo ali dentro da cozinha o tempo todo, essa boneca pulando eu também tava meu deus eu tava vindo ali e aí Cris, como é que tá aí? tá falando treta aqui, e não por minha culpa nossa, vamos ganhar o primeiro rádio tá vindo em pé no PC tá vindo em pé no PC tá vindo em pé no PC eu tô caindo em cima agora lagi hum & hum Fica morta, boa, tem o defuse aqui, de novo essa finca morta, agora já que vai ficar em cima a Gabra tá com o defuse, quer ajudar não? Perdeu uma delícia, se você a gente vai subir no drone Gabriel, vai perder o defuse, já não vai mais vale lá Marufinha da puta, é aqui o sledge, vei Quarto defuse O cara vindo por trás Tem Eu tô indo nesse cara cara Ai que ódio Zero, tô atridendo aqui pelas costas Abriendo aqui Zero Entrando por cima Zero Zero Entrando por cima Zero Zero Na frente aqui Nossa eu derrubei a Twitch ainda Ih rapaz É não pô, ali padrão ele me viu Tava trocando tiro com a Twitch É barato assim você Não, barato demais Faltei esse Insane jogando lá Mentira tem ele mais dois Agora que eu vi Tchau 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 Baixo Tchau 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 Zé, alguém tem que pegar os assustos não, vem comigo? Não Pega, eu tô marcando a defesa da meluda aqui, parece que era caraca, pô, vem Ficando reto não, na verdade, não dá nem Vai aí, vem Me deram que ela mata Mata Vai lá, bota a pão aqui do meio Viu o pain, né Gabriel, alguém pro fundo Fundo servidor, fundo servidor, fundo servidor E meu, eu preciso saber onde Tô dronando pra isso No ping, a meluda Passou pro outro lado Tomou bala, tomou bala Ai, tô meio estunto, tô meio estunto, tô meio estunto Ficado, eu quero bomba Boa Nossa, é Gabriel, é com defesa Nossa senhora Zé, me protege Linda, caralho, boa Respeita Ele tava sem drone, pô, ele tava sem drone A gente tava plantando ali, o Echo tava sem drone já Boa, Zé, linda Alô, alô Não, não ganhei Santa comemoração Não, mas é que eu guarde agora A batida fez coitinhas também Devei 3 nessa Devei 3 nessa Entre os dois fui eu Ruxei no bomba, levei o Tachan to Echo No after plant Levei o principal do time Tá matando só o cara Aí, perdi já Boa Fico triste quando eu disse a 10 Não Deixa eu pegar meu rojão aqui pra eu estourar, peraí Peraí Parela, vamo Por nós Levar ele É o que que eu entendi Pode Pode A gente tem que ganhar esse Jogar por três cantos Aí sim Aí Aí Já não vai sentindo Não consegui matar E ela tomou uma ruma de bala Que eu vi no drone Tomou Só arracada e sangue voando É em cima? É em cima Tem riba Tem riba Yes Yes, bitch Queira doida Com alive Ninguém Deu um negócio aqui. Ninguém. Tem creme ou barulho? Não. A verdade não tem creme. A gente tá fazendo rapel aqui. Deixar um drone então, peraí. Meu Deus do céu, mas não morre aqui. Aparentemente ninguém por baixo. Legend em cima, Jäger em cima. Se vier, eu não morrer também. Morrer, morrer. Meu, 1112 pontos. 1100 e quanto? 1212. 1212. Black build de garagem. Cuidado, Black. Porta garagem. Boa. Boa. Agora ela tem um drone na bandeira. De alguém. Olha aí, rapidão. Tô olhando a escada branca que tá com o drone aqui. Na bandeira... Ah, tô olhando. Ah, aqui ó. Viu pro pink. Corredor. Foi boa bandeira agora. Bandeira? Só passa atrás do balcão ali da bandeira. Boa. Boa. Boa, White. Não dá cara pro pai não. Feltando demais. Outro acho que tá no dano do bombe ali. No dano do bombe... B. Yes. Onde é ele? Pegou. Boa. Boa. Vamos velho, vamos 9 e 2 mesmo, vamos lá O cara caiu, o cara caiu de nosso time Mesmo ele não tá matando quase ninguém Eu vou quitar também Não, não Voltou, ainda bem É gringo, conexão caiu Vai, vai Já entrou na partida, a gente não começou ainda Espero que o Rocha come e leve sim Salve Tem um preso, eu vi ali Ali na frente, acho que é a administração Matou ele, não foi ele Matei quem? Vigil Matei o Vigil e o Echo Ele tá me matando pra caralho O Matei o Vigil na ADM Ele tomou um rajadão de primeira, mas não morreu Depois ele veio ruxar achando que ia recarregar e morreu Também, tipo, eu tinha 3 balas Se eu não acertasse as 3 negras, ele morria Acertei as 3 e derrubei Tô todo ou nada Tá Ali não tem o que fazer Eu sabia que o outro tava lá com vocês Com vocês, na verdade Tem uma parada toda de preto, pelo meio Não consegui identificar quem era É aí embaixo Não, não era caveira, não é caveira A gente baneu Tá dentro Quem é que tá dentro? Alguém, tá dentro Vigil Não sei quem é Mas ele explodir aqui o bagulho Tá bacana de cima abaixo É o Vigil Ia abrir o sapão aí Se liga, se liga Foda o bagulho Chutei a... A... Negocinha Quebrando Tem cara dentro já Tá tomando Aí, ó Escada Mais ligação ou coisa aberta Quem foi, para que tu pegou? Foi o Bennett, eu acho Beleza Ele não tem ele aqui em cima Tem, meio luz em cima Olha o sapão do piano 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 Boa, galera Ai, eu parei o tacho Vai, eu parei o tacho Vai, eu vou pro planta Eu vou Eu quero estar bem em cima Só planta Que massa Vou pegar um coletinho Aqui Merda Você não vai fazer isso, não Tem que me tirar Ele pegou o colete Peguei 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 Tá vendo que as nuvens estão Peguei Tá com parada? Granada Galva Já Mas Acabou Ta morto Saio Espiram Triste Sou cachorro lindo Shofu o E Sai E com 9-2, The Lion Rasgando até o impossível Pra fazer Gabriel jogar com a gente Naquela hora que eu saia aqui nesse round No primeiro round de ataque, eu saia pra botar colírio Eu tava sem piscar o olho Foceta Chamei, chamei o... E bati um chocolatizão pra dentro agora pra acordar Mas... É porque se eu tomar café eu morro com a ansiedade destacada Dá arritmia, pô Carai Ô louco, 9-2... Quem tem ansiedade, pô Quem tem ansiedade não pode tomar café não, pô Porque tipo, apesar de minha ansiedade não dá arritmia, mas pode desenvolver O que é viado? Vou te mandar um print Tá mole, pô Tá mole, viu Depois do que? Eu vou te mandar um print e depois você escuta um áudio Tem alguma pessoa chegar nesse ponto Assim, se você não consegue ter, pô Só me tira uma dúvida Só me tira uma dúvida Não é um gemidão, né? Não, não é não, pô Tipo assim, pô, eu acho que quem não pode ter fica menosprezando, pô Quem foi essa pessoa que mandou pra você É pra você mesmo, é? Não, você viu quem foi que mandou a mensagem? Vi, 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 vi Isso aqui é o print do iPhone, eu acho que já sei quem foi Mas enfim Não, não Isso aqui foi enviado pra você? Não, ele mandou pra mim, pô Entendeu? Entendi, esse negócio que ele mandou, foi pra você mesmo Foi, pô, foi pra mim Ah, sim, entendi, entendi Eles queriam saber É sim Gabriel, aí capa não Esse moleque é viado, pô Ô mano, eu tô falando de mim pelas costas aí Caralho, esse dano é justo Eu não consigo mudar o crit Eu vou tentar Vou tentar isso Tô esperando você mandar o áudio O áudio não chegou a entender não Não, o áudio ele mandou no Instagram, pô De play aí, de play aí pra poder ouvir Deixa eu ver se eu consigo mudar o joint, pera aí Ela fez aquela publicação lá Só pra, tipo Mostrar o corpo Sabe? Cozinhos Nossa, véi, como você é gostosa Aquela coisa Ganhar biscoito Esse moleque tem que deixar ele ser viado, véi Não consigo mudar o joint Esse boca de piscina Deixa eu convidar vocês aí Não, pera aí Pera aí Você deu o God aqui Então convida Tá ligado aqui Nossa E eu tô parecendo todo mundo pra mim aqui, véi Mentira, só tá parecendo um Cristi agora Deixa eu puxar a casual e voltar Pera aí, eu vou entrar no squad aqui e eu te chamo Se liga Se liga, ô Gabriel Tá ligado que era Carol Dantas Que é amiga de Mariana Que é quem? Carol Dantas Amiga de Mariana, véi Que ela é de Edilha do Ouro Ela é o que? Ela é de Edilha do Ouro, acho que tava com Mariana, véi É, só você por foto Eu sou péssima com o nome assim, inferno Enfim Ela dançou comigo na festa de Areia Branca, tá ligado? Perguntou se eu era gay Porque não dei nenhuma entrada Porque eu tava quase namorando Eu fiquei na minha, né? Dancei, ok? Fiquei na minha Aí ela foi e dançou com ele, pô Aí eles agarraram O nome da festa, diga? Normal Depois Ela diz ele que o cara era boca de piscina, véi Boca de piscina Moleca, acho que ele babava muito, sou, véi Pô, véi No meio do povo, véi E tipo, eu não lembro quem foi que ela disse Acho que foi a Mariana mesmo, véi Só que ela fez o outro direito baixo Mas eu tava de lado, véi Tá ligado que é Tadeu Zóia, né? Tá ligado que é Tadeu Zóia, né? Tadeu e eu prometo essa festa, véi Não, é outro do mundo Eu disse não era não, pô Ainda ela acabou de confirmar Puxa, puxa, graveu Vai, pode puxar Rapaz, eu sou suspeito a dizer Ah, dá sim Meu irmão Eu sei que ia sair depois que ele me disse de boca de piscina E toda vez que esse maluco falava comigo Eu lembro errado ela dizendo, véi Bora piscinão E eu, amigo Eu ainda perguntei a Mariana, véi Esse doido de Eliel, ele não é Aí Mariana disse Eu também sei Isso aí Perguntei um instante Eu perguntei um instante Eu acho que ele é bi, véi Bem embustido Bi de bicha Eu já botei Eu já botei Eu não sei no que deu não, pô Pô É que isso começa É sério, pô Tem um amigo já de solteto A gente sai junto e... Tem nada, pô Tem nada, você não tem não, pô Porque o Gabriel vai be também, mano É... 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 Bem intelectual, mas... Aí É não, cara É porque aqui onde a gente nasceu Onde a gente mora É cidade pequena, pô Mas o cara quando era pequeno Era viado Cresceu e virou viado Pra ficar com raiva? Fica Fica nada, pô Aí quando o cara tá na seca Hummm Não tem dúvida Puxei, boi Puxei, boi Puxei, boi Só um teste É sério, Varela Aqui tem o mercado normal E tem o mercado dos viados, pô Tem o mercado dos viados O mercado dos viados aqui É grande, doido Tá acostumando Achando que é aí, é Aqui é assim Pra cada... Pra cada... Ah, aqui tem rito Aqui tem os que os caras deixam ricos Entendeu? Tem os que comer viado pra ser ricos O doble de ricos também foi boa O doble de ricos também foi boa O doble de ricos aqui é cheiro Na época que eu tava trabalhando, tá ligado? Tem os que para ricos nas costas dos outros também, assim É, exato Carinho pro aqui Ele é jogador, sabe? Aí a família toda se age Tá tudo bancado por ele É Eu lembro como houve aquele sábio Eu andando bola mais noz Eu nunca gostei dele também Eu andando bola mais noz, Gabriel Aí ele chegou se achando Ele tava com a chuteira Nike no lançamento E eu tava com o meu tênis Com o meu tênizinho Minha chuteirinha da umbra Toda preta, pô Sempre o chuteira toda preta E ele mangando Com a chuteira toda preta Não sei o que Não sei o que Isso beleza, pô A gente conversa dentro da quadra Na primeira vez que ele tocou na bola Eu fui expulso Eu levantei ele de um lado a outro Na quadra Ainda disso aí Tu sabe quanto custou esse tênis bonito Ele não Se 450 Fui eu mesmo que trabalhei pra comprar Eu não tô mamando da boca de outro Toma Caralho do chup se calou Até eu olhei ele não falar comigo Mas ele é que é um bosta do caralho Moleque bosta dele Moleque acha que o dinheiro compra a vida dele Moleque não estuda, não faz nada A vida dele é A vida dele é A vida dele Se ele for sequestrado Ele compra a vida dele com o dinheiro Você não sabe Beleza, pô O tio dele é jogador na China Tava na Ucrânia Agora tá na China Aí Vive disso, pô O tio pega dinheiro Manda pra eles aqui E ele não faz nada a vida Ninguém da família Mas A função A função é Extroir o dinheiro do tio A função é Estorque o tio Estorque o tio e Estorque o tio e pagava babão É, pô Tem um moleque aí Que Muito tempo aí Andava com ele Só porque Ele Bancava tudo A conta do tio Moleque achava que tinha amigo Era amigo do cara E quando chegava nas ordens Pra jogar bola Em outro lugar Era tecendo o pau E ele só era chamado Porque Ele não jogava o tio Na verdade, pô Tem uma ordem Que a gente ia no judaço Que ele nem era chamado Onde ele chegou lá A gente botou ele pra fora Mas Lá esse cara Eu não sei chamar Não, mas tem vaga Eu saí Podia só ter dois aqui Você ser o terceiro Pra não jogar A gente jogar com dois É sério, pô O molequinho é muito Bostinha Ele é bostinha, pô E aqui tem aquele cara E aqui tem aquele cara assim Vocês daí Não tão ligado Aqui tem uns caras Que vai pra festa Tá ligado Aí começa a ostentar Pá, pá, pá Pode saber Uma semana A galera começa a postar No Instagram Ir pras festas E curtir é bom Quero ver pagar meu dinheiro Os caras pegam dinheiro emprestado Pra ir curtir nas festas Depois não paga Aí vem que não sai a conversa Olha, fulano tá corrido Porque os caras queriam matar Pronto, eu tenho o drone O que é que eu dou pra vocês? Ele tá aqui, né? Atrás dessa... No muridinha aqui, velho Peraí, vamo Embaixo, né? Ele tá ali aberto Dá pra entrar não? Ele tá por aqui Ele tá por aqui Pode entrar se quiser Pronto Que bacana Deixa eu ver de novo Eu tô entrando pelo saguão principal, velho Ele tá aqui no pingue Pois Boa, boa, boa Nossa Ela tava no refregue aqui Pra desobrir um pouquinho Nossa, Gabriel Foi mal, mens Tava mirado em tudo Tem choque aí Desmarcando o cara aí E eu vindo Não, tem choque não Não, tem choque não, nossa palma Do canal de matou alguém Nossa Esse cara servidou Esse cara servidou Esse cara servidou Eu não tive time pra mirar nele Trolei também Foi mal Mataram, boa Peguei a crash Peguei a crash Nossa Boa Os mortos não sei Eu vou dronar Tá tocando o gemidão dele aí Embaixo de tu Cristina à direita Vamos ali Valeu Ó, o Azul Candaro está rushando Boa Essa eu vi Eu vivo no turno Que eu fui Os mortos não abalando Eu abri Tava comigo A senhora Veio a câmera Desumiu Nossa Fri Vé, eu estava passeando pelos drones até achar onde ela estava Tô vendo, tô vendo Tô vendo Quando você vê eu morrer assim de primeira E ter vocês tudo viva ainda E ter vocês tudo viva ainda É automaticamente os drones Já saí flicando 5 até o final da vida Eu posso ir de Sledge Só de Sledge Claro Só de Sledge Mas eu não quero, eu vou de Lion Não, você vai de Sledge Porque eu vou te obrigar de Sledge É, não Eu ia de Sledge Mas eu tô jogando bem de Lion Peguei o Lion Se você fosse um pênis com pênis Você seria normal ou circuncidável? Hum Faça o teste E agora? E o que? É o que? Poxa Poxa Tem ela Tem ela Tem ela Tomara que o vídeo fique lá de novo, né? Tem 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 Ela Não, meu drone Filha do Maego Não, meu drone Ela está Ela estava na área aberta Não sei se o jogo É porque você sentava a Gabriel Aquele barrinho que jogou com o Nice Da fronteira Tá lá no outro time Gabriel viu Essa não é que foi Gabriel Que o Cade rushou aqui, eu dei só uma bala nele de Twitch Ele rushou Eu só dei um click, de holográfico Ele morre Aí ele ficou me xingando Dizendo que a gente era liso, cone, prata E ele morrendo Diz milhão arranca de um passo E a culpa era nossa, que era cone